e bem galera do youtube hoje eu tô aqui de volta para mostrar para vocês aqui a continuação do projeto né que eu tô fazendo aí decorrer desse trabalho aí já passei bastante dificuldade aí nunca fiz uma tá uma grande né sempre tem muitos motorzinho rabeta aí esse motor rabetinha vertical que eu faço aí vocês já puderam ver aí agora tô partindo para um trabalho mais audacioso né vou ter que fazer muitos molde fabricar muita peça vou ter que fazer muitos molde aí fiz o primeiro molde já aqui esse aqui é o molde da hélice em tamanho real já da turbina que eu vou ter que fabricar eu sei que apenas um não é nem um molde ainda é só um projeto zinho para mim poder começar a ver como eu vou fazer esse molde aqui que outra peça aqui também que eu vou fabricar vou fazer vários moldes que eu fiz só em papelão para fazer um teste de isopor por favor de que material que eu vou fazer isso aqui o seu fácil alumínio se eu faço em aço inox aí eu vou ver o jeito melhor que eu vou fazer isso aqui aqui também tem aqui a a voadeirinha que eu falei para vocês eu tô mostrando os dois projetos primeiro eu fiz esse aqui eu não mostrei ainda mas primeiro eu fiz esse aqui uma pequena eu vou mostrar para vocês a construção da pequena também aí para vocês acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo então essa aqui é pequena tá pronta a grande vai ficar exatamente igual a essa aqui ó porque ela ficou lindo eu gostei muito mesmo é porque eu fiz na mãe adorei ela aqui vai o volante ainda que eu não coloquei aqui o painel dela para três pessoas na outra vez eu coloco mais bom aqui ela o capô onde vai ficar o motor né tá tudo instaladinho amanhã eu vou testar uma água ali e vou mostrar para vocês ela funcionando ficou muito boa mesmo rapaz a bicha é muito veloz só que eu não tenho espaço aqui para testar ela só fiz para teste mesmo aí depois eu volto para mostrar para vocês mais detalhes aí valeu aí Deus abençoe a todos até a próxima valeu aí